Hora da notícia! O fim do relacionamento da bela atriz Demet Ozdemir com o cantor Ogurran Kolt segue sendo pauta das principais revistas digitais, que continuam acompanhando agora o casal no processo de separação. E segundo as últimas matérias, as coisas não andam muito bem para o cantor Ogurran Kolt, que perdeu Demet Ozdemir e também parece que ficou numa situação mais delicada com a imprensa. Mas para a atriz Demet Ozdemir também não está sendo nada fácil, está passando por momentos bastante delicados, então todo o apoio, carinho e respeito nesse momento é de extrema importância para ambos. E eu vou contar para vocês nesse vídeo todos os detalhes do que anda repercutindo na imprensa. Mas antes, eu só peço para você, e é muito rápido, ir deixando nesse vídeo aquele like especial que faz toda a diferença. Também convido você para me seguir na minha página do Instagram. É só me procurar por lá, por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora então ficar por dentro das últimas notícias. Trago para vocês uma matéria que saiu na revista digital turca, Tunha Bailar, que vem com o título. Foi Ogurran Kolt quem se queimou nessa história. Demetrius Demir espalha a felicidade no processo de divórcio. O processo de divórcio do casal Demetrius Demir e Ogurran Kolt estão entre os nomes mais comentados do mundo das revistas. Também é muito interessante se o que foi dito for verdade. Ai de Ogurran, diz a matéria. O que segue aqui com o título. Foi Ogurran quem se queimou nessa história. Demetrius Demir espalha a felicidade no processo de divórcio. Os rumores sobre o casal Demetrius Demir e Ogurran Kolt que encerraram o seu turbulento processo de casamento com separação no último mês. Não param. Primeiro foi alegado que Ogurran Kolt traiu Demetrius Demir. Hoje em dia a notícia da traição de Demetrius Demir é assunto de manchete página a página. O casal Demetrius Demir e Ogurran Kolt que compareceu à festa de aniversário de um amigo no mês passado e não melhorou depois de uma discussão que tiveram lá. Não conseguiu apesar de seus esforços para salvar o casamento e finalmente anunciaram sua decisão de se separar. Poses felizes. Reagir. Alega-se que as discussões entre o casal ocorreram depois que a série Meu Nome é Farah de Demetrius Demir começou no sede. Embora tenha uma vida amorosa feliz, desde agosto passado as poses felizes feitas por Demetrius Demir durante o processo de divórcio estão recebendo uma reação. E aqui fala sobre a proximidade de Demetrius Demir com Eguim Akiurek com quem divide o papel principal na série Meu Nome é Farah. É um dos assuntos falados nos bastidores. Mas aqui vou colocar uma observação que é pessoal, não está aqui na matéria, mas que eu acho bastante absurdo. Uma mulher que recém se separou as colunas de revistas já tentarem apontar uma fera ainda com um colega de trabalho num momento tão delicado, criando coisas que não fazem sentido, principalmente no ambiente de trabalho, aonde é necessário que nesse momento de dor ela esteja próxima de pessoas que ela gosta, amigos, e possa ter momentos aí de descontração para que as coisas não fiquem tão pesadas. E sem contar que sempre as publicações feitas com Eguim Akiurek tem a ver com a série, né? Geralmente são aí fotos promocionais, então não faz sentido. E acho maldoso tentar criar qualquer tipo de narrativa nesse sentido, principalmente nesse momento tão delicado. E esse tipo de matéria acaba respingando até mesmo para o seu colega Eguim Akiurek, que não tem nada a ver com esse assunto. E a matéria se encerra aqui falando sobre as poses felizes da atriz pós-divórcio e não estariam passando despercebidos, segundo a matéria. E assim termina a matéria, fiz uma pequena observação pessoal durante o vídeo, que geralmente eu não faço, mas achei importante para não gerar aí conteúdos ofensivos para a atriz turca Demet Özdemir, através de uma matéria tendenciosa, maliciosa, que deixa margem para uma situação hipotética, sugestiva, sem ter aí nenhuma prova, como foi também a nota feita pela colunista Virsem Altuntas, que acabou aí gerando para todas as atrizes, casadas, mulheres, uma situação bem desconfortável. Lembrando que a própria atriz Demet Özdemir foi um dos nomes apontados. Então, como eu falei, para Demet também não está sendo fácil todo esse processo, está sendo muito difícil. Ela ainda vai passar por situações bastante complicadas, onde ela está sendo bastante julgada por qualquer tipo de comportamento que ela tiver. É complicada a separação, às vezes, na Turquia, não é vista com bons olhos para famílias que são muito tradicionalistas. Então, nesse momento, é preciso que as pessoas tenham bastante bom senso, empatia, compaixão, entendam que é um processo que gera dor, que é um processo bastante difícil para ambos, e o que a gente deseja é que eles consigam superar, passar por isso da melhor forma possível e que eles consigam seguir em frente com suas vidas. E para todas as pessoas que gostam da atriz, que tenham essa compreensão nesse momento, que consigam se colocar no lugar dela, que está passando por esse processo de separação, que gera muitas dores, cicatrizes, e ainda por cima tem toda essa exposição da imprensa por serem pessoas famosas. Então, acaba sendo mais difícil ainda superar, se recolher, ficar um pouco mais fechado, praticamente impossível, porque a imprensa vai fazendo perguntas frequentemente sobre o assunto. É o ônus da fama, que traz coisas positivas, mas também tem esses momentos delicados, já que as pessoas ali vivem com muita exposição. Mas desejamos o melhor para ambos, que eles consigam realmente saírem mais fortes de tudo isso, focarem em sua carreira profissional, continuarem brilhando em sua profissão, e no tempo certo também encontrar um novo amor, que tenha um espaço no coração de ambos aí, para encontrar a pessoa certa. Mas tudo ao seu tempo, agora é o momento, com certeza, de conseguir lidar com todas essas dores, com todo esse sentimento difícil de separação. Então é isso, pessoal. Quando tiver novas notícias, eu venho aqui e trago tudo para vocês, que anda rolando aí pela imprensa turca. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!